Salve rapaziada, quem vos fala que é esse cara bonito, sensacional, top de 1,90 de altura com 90kg muito forte que é o marco dos anjos papai e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra você e dessa vez um vídeo que me pediram bastante como vocês sabem, eu já trouxe um vídeo falando sobre as roupas de Gucci Gang e quanto custava trazendo valores e vocês gostaram bastante disso e logo me pediram pra fazer disquere, mas eu tenho que pesquisar o bagulho fazer um corre, tá ligado? e tudo mais então agora eu vou estar trazendo pra você os valores reais de tudo que o You Pump usou em Skater então antes de começar, já se inscreva nesse canal top, sensacional e mano, muito foda, que você vai estar ajudando o pai demais, tá ligado? mas também não deixa de me seguir lá nas redes sociais, cara é muito importante que você me siga lá, porque é lá que nós troca uma ideia muito top, sensacional e lá eu tô perto de você, mano então bora começar com o vídeo aí mas de primeira aí a gente tem uma bomber pra você que não sabe o que é uma bomber, é meio que uma jaqueta de abotoar aqui e tira aquelas college, mas não é college porque a college é mais de colégio e a bomber é bomber então eu espero que vocês tenham entendido e mano, é uma bomber da Gucci que é dourada e o valor dela aí tá 4.700 dólares o valor tá passando aqui embaixo convertido pra real não vou ficar falando que eu achei muito enjoativo no primeiro vídeo e no final eu somo tudo e daí eu já passo pra vocês aqui também o valor em real na soma total mas vocês vão estar vendo aí o real valor aí em real nossa que bosta, falei muito real aqui agora a gente também tem um tênis da Gucci branco bem simples mas que tem uma escrita que pouco dá pra ver que é a escrita LOVED que é love de amor e o D que vai significar outra coisa que eu não lembro a tradução aqui agora mas o valor desse tênis aí é 470 dólares como vocês sabem, né cara Gucci é Gucci então você está ligado a gente também tem algo bem casual que o Lil Pump gosta bastante que é um cinto da Gucci inclusive que é uma marca aí que ele nem gosta você só curte ah, eu vou comprar algumas coisas da Gucci aqui mas o valor desse cinto aí é bem diferenciado tanto quanto o estilo dele vocês estão vendo aí pela foto aí e pelo videoclipe também se tiver passado ou já passou enfim mas o valor desse cinto chega a 2.200 dólares ou seja nós nunca vai ter um cinto desse porque nós é fudido a gente tem um jeans aí bem simples também mas não é tão simples assim é um jeans ali meio azul mais claro porém tem alguns detalhezinhos alguns desenhos e tudo mais meio que desenho comics e daí o valor desse jeans chega a 706 dólares coisa que é muito cara pra um jeans pra quem paga 50 reais lá na renda em um jeans 706 dólares é bem caro né a gente tem um vamos dizer um objeto bem icônico que pouca gente percebeu que é um cadeado isso mesmo que está pendurado ali no cinto ali e na calça vocês vão ver aí pelo vídeo que está passando aí pra vocês entenderem melhor mas a função desse cadeado é simplesmente bosta nenhuma isso mesmo não tem função nenhuma é só um detalhe a mais só que o preço dele também é um detalhe a mais o cadeado custa aí 995 dólares ou seja esse cadeado aí dá pra comprar meu quarto minha casa meu carro e tudo mais as joias do videoclipe que ele usou basicamente todas são da Ice de Box que é uma loja lá totalmente especializada em lojas e foi lá que ele comprou todas as lojas tem até um vídeo aí que está passando aí provavelmente agora que está ele lá comprando as lojas e o valor de todas as joias juntas aí chega a mais de 300 mil dólares pra você ver aí como o cara gosta muito de ostentar a gente tem uma jaqueta bem diferenciada quando ele entra ali num padrão de um videoclipe ali meio que gelado num clima gelado enfim essa jaqueta é preta e é meio que uma jaqueta de motoqueiro ou algo do tipo só que ela é bem cara e tem alguém fazendo barulho aí e como eu disse pra vocês ela é bem cara o valor dela é de 5.838 reais nossa é muito caro mesmo mano eu não quem paga 5 mil dólares em uma jaqueta eu sou pobre eu pago mal mal 100 reais e olha lá nesse mesmo local aí que está esse clima mais gelado que é ali é a parte que ele mais fala ice na música tem também um cinto da Gucci de novo só que porém um cinto mais diferenciado que tem tipo uma cabeça de um felino assim que eu acho que é o tigre da Gucci se não me engano que a Gucci também às vezes representa em outros animais mas o valor desse cinto aí é 1466 dólares muito caro pra um cinto mano eu uso cadastro por isso a gente também tem os outros sapatos da Gucci bem diferenciados também mas esse é mais simples é um preto só que é uma pegada bem diferente que eu creio que eu particularmente nunca ia usar e esse sapato aí nessa pegada meio que cowboy aí tem o valor de 1550 mas esses bagulho de grife você está ligado que nunca tem um estilo próprio né é pra quem é rico mesmo quem é pobre nunca usa essas porras nesse mesmo local a gente tem outro jeans porém um jeans com quatro cintos na lateral vocês estão vendo aí no videoclipe que eu estou passando pra vocês em câmera lenta e tem quatro meio espécie de cintos ali na lateral e esse jeans é bem caro cara pra você ter ideia aí o valor dessa jeans aí dessa calça jeans é 2344 dólares meu Deus mano esse bagulho é muito caro não é meu porte temos também uma jaqueta rosa bem icônica que eu acredito que todos perceberam aí e tem algumas fotos postadas com ela inclusive tem um trem passando aqui nossa mano eu sou muito fodido eu ligo a câmera acontece o arrebatamento mas eu não consigo gravar o vídeo mas essa jaqueta rosa aí foi bem icônica e o seu valor também é bem salgado ela em si não tem uma marca que eu consegui achar de fato mas o valor que eu achei pra ela aí varia mais ou menos em 2800 a 3000 dólares que são jaqueta nesse porte nesse estilo e a gente tem um tênis mais simples que também não é tão simples que é da marca Chanel ou Chanel como você quiser falar aí e ele tá nessa parte aí em que o Leopamp tá com a jaqueta e também tem um jeans branco que eu vou falar daqui a pouco mas enfim esse tênis é da marca Chanel e ele é bem salgado também o valor dele é 950 dólares e o jeans branco como eu disse pra vocês agora antes de falar do tênis é um jeans bem simples cara é simplesmente branco mas é de uma marca bem salgada também e seu valor chega aí a 695 dólares ou seja nós não vamos ter um jeans branco não esses foram os itens aí que eu considerei mais relevante pra poder trazer pra vocês de fato com os valores que eu consegui chegar aí dos itens então eu espero que vocês tenham gostado mas a junção de todos os itens aí tanto bomber tênis cinto jaqueta o valor na real dá 394.718 dólares e se eu vou juntar tudo por exemplo as joias as joias só as joias são 300 mil como eu já disse pra vocês mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se tu gostou você tá ligado no que você tem que fazer pra me ajudar aí e quer mais vídeos também como esse eu comento outras músicas aqui onde eu posso retirar os valores aí e vocês tem interesse em saber então já se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo mas também não deixe de acompanhar o pai nas redes sociais é muito importante que você me acompanhe lá porque é lá que a gente troca uma ideia bem mais de perto e você pode estar ligado em tudo que acontece aqui no canal e também saber quando eu tô postando os vídeos eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tamo junto